A Baralhando a Barbela Prontos encargos, largo meu mouro de lida Pego um tordilho tratado só pra fuzarca Passo a semana no galpão quebrando milho Mas quando saio, sai bombeando as maritacas Corto o caminho pelos campos dos portelas Pego uma guada, mas desvio das porteiras Gasto dobrado tendo um pingo só pra farra Mas cruzo a sanga sem sujar as barrigueiras A Baralhando a Barbela Vai meu tordilho Pisando miúdo por galhar do qual o dono Levo de tiro um látis de versos campeiros Um HO, mola dupla e uma prateada coqueiro A Baralhando a Barbela Vai meu tordilho Pisando miúdo por galhar do qual o dono Levo de tiro um látis de versos campeiros Um HO, mola dupla e uma prateada coqueiro Viro os pelegos por mania desses trozos Pego meu trinta rechado mais um baleiro Ando com fama de maleva pela volta Só por entrar de a cavalo num desses bailes campeiros Entro na sala e vou abrindo a garganta Nisso me pisca a filha do dono da festa Facilitando robo a China e corto a gaita E de novo vou-me embora com fama de quem não presta A Baralhando a Barbela Vai meu tordilho Pisando miúdo por galhar do qual o dono Levo de tiro um látis de versos campeiros Um HO, mola dupla e uma prateada coqueiro A Baralhando a Barbela Vai meu tordilho Pisando miúdo por galhar do qual o dono Levo de tiro um látis de versos campeiros Um HO, mola dupla e uma prateada coqueiro Maravilha! E aí o João Música 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 Música